Parabara, todo dia é diferente, todo dia é especial. Lasanha-Seara, R$7,99. Batata-Palito-Golden-Fragos, R$2,99. Salsicha-Hot-Dog-Maná, R$4,99. Leite-Legeup, farmalet-Litro, R$3,99. Ninho-Moliccolata, R$11,98. Café-Pilão, R$8,98. Creme Dental Oral B, R$0,99. Papel Dualette com 16, R$0,én. Lava-roupas Ariel, R$3,98. Conheço Guarabara Bangu, agora com mais conforto pra você. Beba com moderação. O que é isso?